Boa noite, gente. Bom que eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Adalto Novaes pelo convite para participar desse ciclo e pelo esforço em manter durante tanto tempo esses ciclos. Mas uma característica problemática do Brasil parece ser justamente a dificuldade de dar continuidade a toda e qualquer coisa. A sensação de que as coisas têm que todas começar tudo de novo a cada vez é muito difícil. E acho que nesse sentido tem um que de resistência desses ciclos do Adalto por mais de 30 anos no Brasil. E agradecer também a acolhida de vocês aqui na NAP Brasília. E acho que o Fernando pegou bem o espírito da coisa, pelo menos na minha ideia inicial, ao dar esse título um pouco simples, mas um pouco provocador, o sentido positivo da política. Porque eu tinha a impressão de que o clima geral, e aí eu não falo só do Brasil, é de que praticamente é impossível encontrar um sentido positivo da política. E achei que por isso mesmo tinha uma certa importância tentar estruturar uma conferência na qual a gente pudesse sublinhar esse sentido positivo da política. Aproveitando, inclusive, que me parece ser relevante a oportunidade desse ciclo sobre a outra margem da política, e talvez nesse momento falar do sentido positivo da política já seja uma outra margem da política, mas aproveitar também para tentar fazer alguma coisa que acaba que no afã das urgências imediatas do nosso cotidiano, talvez a gente faça pouco, a gente opina muito sobre política, a gente fala muito sobre política, mas sempre diante dessa premência, e acho que esse ciclo é também uma oportunidade para tentar fazer um recuo reflexivo sobre as condições de possibilidade da política, sobre os fundamentos da política, que quem sabe possa trazer um certo ar para a gente poder pensar um pouco diferentemente isso que, no entanto, constitui o nosso dia a dia, que é a política. E, tendo isso em vista, eu queria então começar contando para vocês uma pequena história que envolve o Thomas Jefferson, um dos founding fathers, dos pais fundadores da política nos Estados Unidos, mas uma história sobre o Thomas Jefferson, que não é uma história de algum grande feito político dele, do momento áureo dele na política norte-americana, não é uma pequena história sobre o Thomas Jefferson pouco antes de morrer. Quando o Thomas Jefferson estava já nos últimos momentos da sua vida, já doente, ele ainda escrevia cartas, se correspondia com amigos, entre eles o John Adams, outra figura importante dos Estados Unidos naquele momento, e nessa troca de cartas, tem um certo momento que eles especulam sobre o que haveria, a gente fala depois da morte, mas é depois da vida, né? O que haveria depois? Se haveria alguma coisa? Se não haveria? E o John Adams pergunta para o Thomas Jefferson se ele pudesse escolher o que ele queria que tivesse na vida depois da morte, como ele queria que fosse isso, que haveria depois de ter acabado a vida por aqui. E o Thomas Jefferson responde a carta do John Adams de um jeito que, para nós, acho surpreendente. Ele diz assim, Espero que nos encontremos depois, em congresso, com nossos amigos e colegas, e possamos receber com eles o selo de aprovação. Muito bem, bons e fiéis servidores públicos. Essa é a resposta do Thomas Jefferson, sobre o que ele queria encontrar depois da morte. O que parece desconcertante para nós é a ideia de que, para o Thomas Jefferson, de algum modo, a política é o paraíso. O desejo do Thomas Jefferson, sobre o que encontrar depois da morte, paradisíacamente, não é mais do que a polis, mais uma vez, o encontro com os amigos e colegas em congresso, ele diz, recebendo o selo da aprovação, bons e fiéis servidores públicos. O Thomas Jefferson parecia não esperar, portanto, senão mais do mesmo do que ele tinha tido em vida depois da morte. Mundo, deliberação, discussão, congresso, encontro, conversa, mais do mesmo. Política, para o Thomas Jefferson, portanto, e ele sabia disso muito mais por experiência própria do que por teoria, política não era apenas um negócio ou uma profissão. Política era uma maneira de estar no mundo, uma maneira de estar, talvez até, mais vivo na vida, mais intensamente no mundo. como se o Thomas Jefferson suspeitasse que, mais além ou mais aquém dos partidos, das representações, das disputas, a política fosse esse curioso encontro em congresso. Quando a gente fala de congresso, ainda mais aqui em Brasília, a gente pensa muito imediatamente no congresso, mas acho que ele dizia em congresso também no sentido de ir em qualquer congresso entre nós. Isso parece acenar justamente para essa ideia de que a política pode ganhar diversas formas institucionais. O que ela não deixa de ser jamais, sem deixar de ser política, é um congresso. É uma discussão entre os muitos. E o Thomas Jefferson parece ter percebido isso. Parece ter percebido, portanto, algo que dizia respeito ao fundamento mesmo da política, que seria esse estar com os outros, discutindo assuntos públicos. Estar com os outros, discutindo futrículo privado. Mas é estar com os outros, estar com os colegas, ele diz. O Thomas Jefferson não era filósofo. Se fosse, talvez tivesse formulado essa ideia, mais ou menos assim. Ser é ser com. Porque parece isso que ele está dizendo. Ou seja, que quando nós somos, nós já somos junto aos outros, com os outros, perante os outros. Faz parte do nosso próprio ser. É constitutivo do nosso ser. Ser com. Essa expressão, ser com, foi uma expressão que foi formulada pioneiramente pelo filósofo Martin Heidegger, na década de 20, mais especificamente em 1927, num livro chamado Ser e Tempo. Heidegger ali, Martin Heidegger ali, em 1927, não estava falando de política. Nem parecia estar particularmente interessado em política, tanto que o nome do livro é Ser e Tempo. Heidegger estava interessado no ser. E, no entanto, mesmo se a gente está falando explicitamente de política, parece que ele descobriu alguma coisa que nos ajuda a entender o fundamento da política. Justamente, que ser é ser com. Que ser é ser com os outros. Porque se não fosse isso, a política talvez pudesse ser algo, na melhor das hipóteses, circunstancial nas nossas vidas. Mas se ela é algo essencial e incontornável, é porque ser é ser com. Se ser é ser com os outros, é ser junto aos outros, a política é algo que brota do nosso próprio modo de ser. Heidegger é bom que se diga, não só não estava falando de política, como, certamente, alguns de vocês sabem, quando teve que se defrontar concretamente com os assuntos públicos e tomar algum tipo de posicionamento, foi absolutamente desastroso. Heidegger se envolveu com o nacionalsocialismo na década de 30, na Alemanha. E, entretanto, apesar disso, a história da filosofia é cheia desses episódios, aliás, a começar pelo próprio Platão, que foi aconselhar um tirano de Siracusa. Apesar disso, a sagacidade filosófica do Heidegger parece ter sido capaz de explicitar, quando ele não estava nem propriamente preocupado com política, ainda na década de 20, essa espécie de fundamento da própria política no ser com os outros. é uma espécie de fundamento ontológico da política. Ontológico porque diz respeito ao ontos, ao modo de ser. O fundamento ontológico da política, o fundamento do modo de ser da política se institui no nosso próprio ser na medida em que nós não somos. essa era a tese fundamental de Heidegger em 1927, em ser e tempo, na medida em que nós não somos seres encapsulados, fechados em nós mesmos, sujeitos em si, mesmados em si mesmos, mas pelo contrário, na medida em que cada um de nós é abertura e relação com os outros. Isso é, a meu ver, aquilo de onde deriva a própria resistência da política. não há como ser sem ser em relação com. Em ser e tempo, Heidegger diz por isso que nós não somos sujeitos, pessoas, indivíduos, nós somos ser no mundo, com hífen, ser hífen, no hífen, mundo, querendo sublinhar justamente o quanto nós já sempre somos lançados fora no mundo e junto aos outros. Heidegger utilizava uma palavra que suscita uma enorme polêmica nas traduções em português, a palavra em alemão era Dasein, que literalmente quer dizer ser aí, porque sein é ser e da é aí, mas o problema é que em alemão Dasein é uma palavra normal e ser aí não é uma palavra normal em português, então dá muito problema para traduzir. Mas se nós não e nós não somos aqui tradutores do Heidegger pudéssemos ousar então uma tradução mais descomprometida, eu diria que a melhor tradução de Dasein é relação. O que o Heidegger está dizendo é que ser já é ser, relação, por isso ser aí ou presença, como a tradutora Márcia Cavalcanti traduziu em ser e pinto, é presença no mundo, ser aí no mundo. Mundo, portanto, é sempre mundo compartilhado. O que em última instância, embora o Heidegger não esteja dizendo isso, ao meu ver, quer dizer que mundo já sempre tem uma conotação política, nós podemos utilizar metaforicamente a expressão você está no seu mundo, eu estou no meu mundo, mas a rigor quando a gente diz isso, no fundo a gente está dizendo que você está meio sem mundo, você está meio afastado, porque mundo é mundo junto, mundo é mundo compartilhado, diz o Heidegger, é essa relação com, ou mais especificamente ainda ele diz, esse ser com os outros. E contudo, apesar dessa descoberta extraordinária que Heidegger faz em ser e pinto, há um problema, é que quando ele percebe isso, ele diz, isso nos traz uma tendência na medida que nós somos sempre com os outros, a interpretarmos a nós mesmos sempre a partir dos outros. Então Heidegger diz, o fato de que nós já sempre somos junto com os outros traz um problema, um perigo, uma ameaça, que é que ao invés de nós tomarmos a nosso próprio cargo, a responsabilidade, não apenas de agir no mundo, mas de interpretar o mundo a partir de nós mesmos, de compreender o mundo a partir do que cada um de nós é, nós tendemos a acolher, endossar e repetir as interpretações, as compreensões da realidade que já estão disponíveis a partir dos outros, sem nem nos darmos o trabalho de pensar sobre elas. Nós tendemos a aderir a uma espécie de medianidade e até mediocridade, porque na média de uma espécie de senso comum, nós permaneceríamos num âmbito, portanto, o Heidegger diz impróprio, sem propriedade, sem singularidade, quando somos apenas lançados junto aos outros. O Heidegger dizia que isso era uma impropriedade, mas falava também que isso era da ordem do impessoal, não é pessoal, mas é impessoal, que é aquilo que ocorre trocando em miúdos quando a gente, o que eu acho sempre uma coisa revoltante, confesso para vocês, quando as pessoas respondem assim, você pergunta, por que você fez isso? Aí as pessoas perguntam assim, porque se faz assim, mas por que você falou isso? Porque se fala assim, isso é de uma indignidade filosófica intolerável. Você falou uma coisa porque se fala assim, não é possível. E o Heidegger está dizendo, isso é o âmbito do impessoal, que aliás, em alemão, isso é man, que é a partícula de indeterminação do sujeito, é o que em português é esse si. Si faz assim, si fala assim, em francês, é uma indeterminação do sujeito, eu faço assim porque todo mundo faz assim, eu falo desse jeito porque todo mundo olha, a gente tende a se diluir numa integração meio homogênea nesse ser junto aos outros, nesse ser com, e isso, ele diz, é um problema, portanto. Mais ou menos o que Nietzsche tinha chamado no final do século XIX de instinto de rebanho. Então, impessoal, impróprio, rebanho, lugar, portanto, onde não há nenhuma possibilidade de exceção, tudo é só a regra. Isso fez o Heidegger em ser e tempo dar contornos decisivos ao momento em que na nossa existência esse ser com os outros se quebrava ou se rompia de alguma maneira. Ou, melhor dizendo, o momento em que nós estranhamos isso. Ele chamou esse momento de angústia. A angústia, para o Heidegger, é essa disposição afetiva, é essa tonalidade de humor que nos toma quando nós estranhamos tudo aquilo que nos parecia familiar nessa relação com os outros imprópria e impessoal. E, por isso mesmo, embora a angústia seja desamparo, ela é também uma oportunidade, porque aquilo que nós estranhamos é o impróprio e o impessoal. Portanto, a angústia no que nos deixa desamparados da familiaridade habitual, abre a possibilidade também de nós nos apropriarmos ou a palavra que o Heidegger usa às vezes é nos singularizarmos na nossa relação com o mundo. Eu não deveria nem falar na primeira pessoa do plural, porque não é nos singularizar, é me singularizar, porque se fosse nos singularizarmos já não era singular, é me singularizar de alguma maneira. Por isso, a angústia, o Heidegger diz, e isso ele segue Kierkegaard e mesmo Freud, a angústia não se confunde com o medo, porque o medo tem um objeto, o Heidegger diz, eu tenho medo de alguma coisa, e quando eu tenho medo de alguma coisa, medo é desagradável, mas tem uma vantagem enorme em relação à angústia, como o medo é de alguma coisa, eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho medo, eu posso fugir, eu posso brigar, eu posso pedir ajuda, eu posso... Na angústia não, porque a angústia, o Heidegger diz, ela não tem um objeto. Quando eu tenho medo, eu tenho medo disso ou daquilo, eu tenho medo, da onça, eu tenho medo do assaltante, eu tenho medo, sei lá, quando eu tenho angústia, não, a angústia se angustia com o meu próprio ser aí no mundo, a angústia se angustia com a minha relação com o existir, a angústia se angustia comigo mesmo enquanto o ser no mundo, então ela não te dá exatamente o que fazer, ela nos tira o chão, ou filosoficamente nos tira o fundamento e sob nossos pés nós descobrimos então um abismo. Não há fundamento, não há aquele fundamento que a impessoalidade mediana que o rebanho, diria Nietzsche, nos dava e no qual até outrora muitas vezes a gente se sentia muito seguro e tranquilo. A angústia acaba com isso. Ou seja, ele inaugura aquele desafio Nietzscheano, grigo, torna-te aquele que tu és. O mundo, portanto, deixa de ser um conjunto de sentidos muito bem assegurado para nós, o mundo passa a ser uma questão. Essa me parece ter sido a lição fundamental de ser e tempo de Heidegger na década de 20. Heidegger, se ele tem o que já tentou ler, sabe? Não sei se algum caldo aqui já tentou fazer isso, é um livro dificílimo. É uma pedreira. Não é a primeira vez que eu fui tentar ler ser e tempo eu bati e voltei. Bate e volta. E em grande medida porque o Heidegger estava trabalhando nesse livro durante quase 10 anos. Atualmente, quando a obra do Heidegger está quase já, quase inteira publicada, inclusive os seus cursos, a gente vai ler os cursos da década de 20, o Heidegger estava elaborando aquilo. Em 22, 23, 24, 25, 26, 27, ele escreve o livro. É um livro muito denso. Quando ele estava elaborando isso na década de 20, ele tinha alguns alunos brilhantes. Entre esses alunos, nas salas de aula do Heidegger, estava uma filósofa hoje bastante conhecida que é a Hannah Arendt. Fizeram até filmes sobre ela. Com quem, aliás, o Heidegger viria a ter uma relação amorosa, muito conturbada, mas ao mesmo tempo longiva. Dá para ter uma ideia do quão conturbada essa relação era, não apenas porque ele era muito mais velho que ela, era professor dela, era casado, mas também pelo fato de que ela era judia e como eu mencionei anteriormente, o Heidegger, pelo menos em 1933, em algum momento da década de 30, se envolve com o nacionalsocialismo. E, no entanto, é impressionante que o Heidegger e a Hannah Arendt, nesse momento, claro, a relação é interrompida, até porque a Hannah vai ter que fugir, ela vai para os Estados Unidos, onde se assenta, vai se tornar cidadã americana, já na década de 40, ela vai para os Estados Unidos, ao contrário de outros que não conseguiram, outros judeus que não conseguiram chegar até lá, o Walter Benjamin, por exemplo, que era amigo dela, se suicida porque não tem o visto concedido para passar pela fronteira. A Hannah Arendt estava lá assistindo as aulas de Heidegger quando ela estava elaborando o setembro antes de ter a sua trajetória acadêmica interrompida pela subida de Hitler ao poder e ter que fugir, então, para os Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos é que ela vai constituir a sua obra quase inteira. só para vocês terem ideia, quando ela estava na Alemanha, a tese de doutorado dela, que foi orientada pelo Karl Jaspers, que se tornou um grande amigo da Hannah Arendt e era amigo do Heidegger, um filósofo muito interessante, foi uma tese de doutorado sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, ou seja, uma tese sobre um tema erudito, muito diferente de tudo que vai acontecer com a obra dela nos Estados Unidos. O primeiro livro realmente importante dela se chama Origens do Totalitarismo, em 1951. E talvez o livro mais original que a Hannah Arendt escreveu, já no final da década de 50, se chamava A Condição Humana. Esse livro, A Condição Humana, que é um livro excepcional, é um livro que a Hannah Arendt tinha imaginado dedicar para o Heidegger, fazer uma dedicatória para o Heidegger. E ela desiste, no entanto, de deixar a dedicatória e, na correspondência com o Heidegger, inclusive, manda para ele uma carta dizendo, tinha pensado em fazer a dedicatória para você, mas, pelo modo como as coisas se passaram entre nós, e ela sublinha, ela põe uma travessão e diz assim, repare que eu estou falando entre nós, não estou falando nem você nem eu. Tornou-se impossível manter a dedicatória. Então, ela tira a dedicatória do livro, mas, a dedicatória está nos arquivos dela, ela guardou a dedicatória para ela mesma. Então, a gente conhece a dedicatória que ela não fez da condição humana atualmente para o Heidegger. E a dedicatória diz assim, ao amigo íntimo, a quem permaneci fiel e, ao mesmo tempo, não permaneci, e ambas as coisas em meio ao amor. É uma bela dedicatória. Ao amigo íntimo, a quem permaneci fiel e, ao mesmo tempo, não permaneci ambas as coisas em meio ao amor. na medida em que isso era uma dedicatória pensada para um livro à condição humana, não me parece que nós possamos colocá-la na conta apenas da vida biográfica, da vida privada da Hannah Arendt. Acho que há aqui uma declaração também intelectual e filosófica. Ela permaneceu fiel e infiel a Heidegger, ambas as coisas no amor, no seu modo de pensar também. E acho que isso é uma chave para entender o pensamento dela e no que nos interessa aqui particularmente, para entender por que Heidegger teria simultaneamente descoberto a condição ontológica de possibilidade da política e perdido a possibilidade de compreender que política é essa fundada sobre tal fundamento. em outras palavras, o conteúdo das palavras da dedicatória da Hannah Arendt parece explicar que, embora o Heidegger tenha percebido o fundamento da política que é ser como os outros, se perdeu da abertura que ele mesmo tinha encontrado ao caracterizar esse âmbito do ser como os outros, o âmbito público de uma maneira francamente pejorativa como impessoal, impróprio e nada além disso. Embora nós possamos entender perfeitamente as críticas que Heidegger faz a esse ser como os outros, as que a Hannah Arendt perguntaria será que o ser como os outros é apenas e sempre impessoal e impróprio? Será que nada diferente disso pode acontecer aí? Ou ainda? Nas palavras do filósofo francês Jean-Luc Nancy, filósofo ainda vivo, dos mais interessantes filósofos contemporâneos, que escreveu um livro chamado A Comunidade Inoperada, na qual ele trava um diálogo justamente com essa ideia de ser como do Heidegger, o Jean-Luc Nancy, ao mesmo tempo também sendo fiel e infiel ao Heidegger, diz é que não se tratava de pensar apenas como Heidegger teria feito o ser da comunidade, mas a comunidade do ser. Ou seja, Heidegger talvez tenha pensado apenas numa direção, qual é o ser da comunidade, mas talvez fosse necessário pensar também qual é essa comunidade do ser que é a nossa. E me parece que em grande medida foi a isso que a Hannah Arendt se dedicou ao longo da sua obra. Ou seja, se quando nós vemos Heidegger, ele caracteriza esse âmbito público dizendo que ele é o âmbito do falatório, ou seja, o âmbito no qual a gente fala, 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 fala e não diz quase nada. Hoje talvez a gente pudesse refrasear e dizer no qual a gente posta, posta, posta e não diz quase nada. Como uma vez um amigo meu disse muito angustiado, ele falava assim no Facebook, ele dizia assim, é horrível essa sensação de que quando eu não tenho uma opinião tem algo errado. parece que eu tenho que o tempo inteiro ter uma opinião mesmo sem ter a menor ideia do que dizer. O Heidegger disse isso é típico desse momento. O mundo porquê o falatório no qual se fala, fala, fala e não se diz nada. Ele é marcado por uma curiosidade efêmera e trivial que não tem interesse mais aprofundado em nada. pela ambiguidade pela ambiguidade que deixa tudo ser assim ou assado. A gente não sabe muito bem do que a gente está falando. Isso é o cotidiano do ser com os outros. Me parece que a Hannah Arendt diria isso é provavelmente o que impera no que nós chamamos de relações sociais. Isso não é a política. A política ainda é uma outra coisa. Seria preciso, portanto, entender que outra coisa é a política. E quando nós lemos a condição humana de 1958, o modo pelo qual nós encontramos a caracterização do âmbito público é radicalmente diferente. Infiel nesse momento. Hannah Arendt a seu professor Heidegger. Nós encontramos o âmbito público não como o âmbito da impropriedade e impessoal, mas ao contrário, a Hannah Arendt diz, o âmbito público é ali onde nós podemos aparecer junto aos outros e para os outros singularizando a nossa presença no mundo. Não há nada de imperativo ou necessário que faça do âmbito público algo necessariamente decadente, como pensara Heidegger. A teia de relações é a expressão que a Hannah Arendt usa do mundo público pode ser justamente aquilo que se abre luminosamente. Os gregos conheciam bem essa ideia de que o mundo público é o mundo da luz, ao contrário do mundo privado que é o mundo sem luz, é o mundo escuro. Isso não quer dizer que não seja pôr ou seja ruim, não, porque há coisas que podem precisar da escuridão. A Hannah Arendt achava que o amor era uma delas, que precisa de intimidade, precisa da proteção, mas a política é o contrário disso, a política é o âmbito da luz, do aparecer e no qual nós podemos aparecer não apenas pelas nossas características privadas como no lar, mas nós podemos aparecer em palavras e ações mostrando quem nós somos no âmbito público. Ou seja, a Hannah Arendt faz questão de dizer, tem um capítulo dela na condição humana com esse título, a revelação do quem no âmbito público. nós também revelamos quem nós somos com uma curiosidade muito interessante de que no âmbito público nós revelamos quem nós somos para os outros. Às vezes, a gente nem percebe que a gente está revelando. Há uma espécie, a Hannah Arendt não usa esse termo, mas há uma espécie quase de inconsciência nossa do modo de falar e agir que os outros percebem. não sei se algum de vocês aqui também é professor, já duas vezes eu flagrei chegando em sala de aula um pouco mais cedo do que a hora e aí eu tinha um grupo de alunos e tinha um aluno me imitando dando aula. É uma coisa que você fica muito nervoso e constrangido por vários motivos, mas um deles é exatamente porque subitamente você vê como os outros estão te vendo, que é uma coisa que você nunca vê e que nem por isso é menos verdadeira ou importante. E a Hannah Arendt já está falando o âmbito público é um âmbito que tem essa natureza. Ela é uma abertura para esse modo de ser. Acho que a Hannah Arendt estava pensando filosoficamente em algo parecido com aquilo que o Thomas Jefferson tinha relatado biograficamente. Estar junto com os seus colegas em Congresso discutindo o mundo. Acho que a Hannah Arendt tentou formular filosoficamente essa ideia. Ou seja, a ideia de uma pluralidade no nosso encontro no mundo que não fosse apenas a mediocridade homogeneizadora pela qual Heidegger havia caracterizado o âmbito público em ser e tempo a despeito de toda sua originalidade. Parece quase que sem Heidegger ter delineado que seria ser com a Hannah Arendt jamais teria conseguido pensar a política como ela pensou. Mas ao mesmo tempo se ela não tivesse conseguido equilibrar a fidelidade a isso com a infidelidade na caracterização pejorativa do ser com ela também não teria conseguido pensar o que ela estava tentando pensar. E mais ainda para nós termos ideia da profundidade do problema já que não se trata de Heidegger especificamente pelo contrário ele parece aqui não ter escapado isso sim ao destino mais comum dos filósofos ao longo da história. porque ao longo da história da metafísica ao longo da história do ocidente desde Platão o que nós encontramos da maneira mais comum é um repúdio aquilo que é comum ao público à política. A começar pelo Platão e não apenas pelo acontecimento biográfico ao qual me referi aqui de que ele tentou aconselhar o tirano de Siracusa não na sua própria obra o seu diálogo mais conhecido A República o que aparece é a necessidade de que o filósofo governe a polis porque a polis a política o público deixado a si próprio é irrazoável não tem razão daí ele tem formulado a famosa ideia de que os reis tem que se tornar filósofos ou os filósofos tem que se tornar reis ou seja a existência pública plural foi concebida ao longo da história da filosofia no ocidente de modo geral de modo negativo e não positivo nós encontramos isso em Platão onde parece que ignorante o povo teria que ser governado então pelo filósofo que conhece a verdade antiguidade nós encontramos isso a seu modo mesmo na época moderna quando o âmbito público plural é considerado não exatamente ignorante mais violento Hobbes Thomas Hobbes e por isso seria necessário um contrato social porque o encontro entre os homens é concebido de uma maneira negativa eles passam a guerra de todos contra todos ou ainda no iluminismo com Hegel por exemplo a ideia de que o mundo público comum das ações é caótico e seria preciso então esperar o tempo o progresso da história para achar um sentido e em última instância as próprias ações humanas e individuais não tem sentido individualmente mas só na totalidade da humanidade mesmo que a gente não soubesse disso o rei filósofo na antiguidade o contrato social na modernidade a história universal no iluminismo foram todos operadores conceituais do pensamento político que no entanto demonstravam que o seu objeto a política era concebido de maneira negativa faltariam a nossa existência política tanto significado como controle e não por acaso o que é incomum entre essas ideias do rei filósofo do contrato social e da história universal é a razão a racionalidade aquilo que por oposição estaria em falta na plebe no povo na política e daí a sua negatividade desse ponto de vista o problema está longe de ser apenas Heidegger o problema é a história do pensamento ocidental que filosoficamente caracterizou de maneira negativa a política essa estranha relação dos filósofos com a política às vezes se repete quando nós ouvimos por aí uma frase eu sempre estranhei tanto essa frase que diz assim o povo não sabe votar a minha estranheza com essa frase não é porque eu acho que o povo sabe votar não a minha estranheza com essa frase é qual é o lugar de enunciação dela porque aquele que a enuncia naturalmente está se excluindo do povo o povo não sabe votar mas eu sei essa é a minha estranheza porque eu diria com maior tranquilidade que o povo não sabe votar mas eu faço parte desse povo eu não sei como votar não tem nenhuma garantia de que eu sei lá porquê sei votar melhor do que os outros a estranheza dessa frase é essa a gente não deveria combater essa frase claro que o povo sabe votar a gente deveria combater essa frase mas todos somos o povo então ninguém sabe votar e a gente vai ter que se virar com isso mas ao longo da história da filosofia de um modo geral é como se se tivesse pensado sempre soluções que dizem respeito a uma negatividade do povo e por isso o governante deveria ser o filósofo por exemplo para Platão por isso o âmbito público é impessoal é impróprio qual é o lugar em que isso é enunciado de fora disso ora o que parece diferir na consideração da Hannah Arendt felizmente é uma consideração portanto do que eu sugeria aqui chamar de sentido positivo da política ou seja felizmente a aluna do Heidegger a Hannah Arendt estava ali atenta para ser fiel e infiel ao mestre fazendo uma consideração positiva do ser com os outros o seu ponto de partida o ponto de partida da Hannah Arendt talvez por isso mesmo não foi necessariamente uma teoria um filósofo a despeito da importância de Heidegger mas a própria experiência histórica do século XX que ela viveu e a sua própria biografia como eu citei aqui o primeiro livro da Hannah Arendt se chama Origens do Totalitarismo de 1951 o livro escrito é impossível deixar de sublinhar isso para uma judia que acabara de fugir do regime totalitário nazista e esse é de certa maneira o ponto de partida do pensamento filosoficamente original da Hannah Arendt isso que ela chamou de totalitarismo que aliás é bom que se diga incluir o nazismo alemão sob a tutela de Hitler mas também o bolchevismo soviético sob a tutela de Stalin o que para nós hoje pode parecer algo um pouco mais tranquilo de se ouvir mas em 1951 não necessariamente a Hannah Arendt comprou com isso uma série de inimigos no campo intelectual de esquerda já que boa parte dele estava alinhada justamente com a ideologia comunista que estava sendo supostamente realizada na União Soviética por isso mesmo em origem do totalitarismo ainda que a ênfase maior seja no nazismo o conceito de totalitarismo cobre também o evento do bolchevismo e isso para Hannah Arendt é tão ou mais importante pelo fato de que depois da segunda guerra mundial mal ou bem o nazismo havia sido derrotado o bolchevismo não permanecendo portanto com o imperialismo totalitário e por isso é especialmente iluminador dentre muitos textos da Hannah Arendt a esse respeito inclusive o livro origem do totalitarismo um pequeno e belo ensaio que ela escreveu sobre a revolução húngara que foi publicado recentemente foi traduzido para o português numa coletânea chamada Ação e a Busca da Felicidade pela Bazar do Tempo esse texto sobre a revolução húngara da conta da perplexidade da Hannah Arendt com o que teria sido para ela um levante imprevisível do povo do país do leste europeu contra a opressão da União Soviética naquele momento quase como se a revolução húngara permanecesse como uma espécie de testemunho de resistência à ideologia e ao terror do imperialismo comunista daquele momento do imperialismo soviético daquele momento a derrota da revolução húngara nesse sentido em nada diminuiria a sua grandeza justamente porque ela permaneceria como uma testemunha de resistência e uma testemunha pelos mortos pelo luto pelas manifestações na rua que atestavam uma memória daquilo daquilo que diz a Hannah Arendt nem os comunistas nem os anticomunistas imaginavam que ainda era possível que eles não previam um levante absolutamente surpreendente pela liberdade e só pela liberdade e nada mais a revolução húngara não queria coisas queria o horizonte a partir do qual qualquer coisa pode vir a ser querida que é o horizonte da liberdade eu vou ler um pequeno trecho da Hannah Arendt sobre a revolução húngara porque é particularmente bonito você até desistiu de pegar uma água eu falei que ele é a Hannah Arendt é bonito mesmo vale a pena olha ela diz com um raro entusiasmo na sua obra Hannah Arendt não costuma se entusiasmar muito com as coisas ela diz no momento em que escrevo esse texto um ano se passou desde que as chamas da revolução húngara iluminaram por longos doze dias a imensa paisagem do totalitarismo do pós-guerra esse foi um verdadeiro acontecimento cuja estatura não dependerá de vitória ou derrota sua grandeza está assegurada pela tragédia que representou pois quem poderia se esquecer da procissão silenciosa de mulheres trajadas de preto pelas ruas de Budapeste ocupadas pelos russos e luto público por seus mortos o último gesto político da revolução e quem poderia duvidar da solidez dessa memória quando um ano após a revolução o povo derrotado e aterrorizado possuía força suficiente em si para agir honrando em público mais uma vez a morte de sua liberdade ao evitar espontânea e unanimemente todos os lugares de entretenimento público teatros cinemas cafés e restaurantes não é bonito essa liberdade que para a Hannah Arendt é o centro da revolução húmera era para ela a razão de ser da política a Hannah Arendt diz a razão de ser da política é a liberdade e portanto a política não se reduzia para ela as instituições ou ao funcionamento representativo isso era uma possibilidade de ser da política mas a política não se reduz a isso a revolução húmer seria um exemplo do que a Rosa Luxemburgo chamou a certa vez de revolução espontânea ou seja não programada sem a organização tradicional seja dos partidos seja do que se opõe aos partidos conspiração golpe propaganda não houve nada disso ou seja ali apareceu aquilo que todos os liberais e os conservadores e isso talvez valha como algum tipo de princípio de esperança para nós ainda hoje o que aconteceu na revolução húngara é o que já naquela época liberais e conservadores pareciam considerar impossível atribuindo isso a uma espécie de sonho romântico nobre a ação política em comum e inesperada não houve líderes nem foi um movimento centralizado na linguagem contemporânea talvez nós disséssemos que foi um movimento horizontalizado não é assim que estão falando hoje não verticalizado não houve um líder não houve partido não houve nada disso houve um levante imprevisível em conjunto em nome da liberdade de modo geral contudo como nós falamos aqui a liberdade como razão de ser da política foi muito pouco pensada pela nossa tradição e raramente experimentada na nossa história isso a Hannah Arendt reconhecia os filósofos costumaram priorizar a contemplação metafísica sobre a ação política como fez Platão ou então a singularização existencial de cada um de nós sobre a convivência plural como teria feito Heidegger por vezes parece até que a política foi ao longo da nossa tradição menos um problema filosófico e mais um problema para o filósofo que ele tinha que resolver esse problema claro que não é sem importância desse contexto que o primeiro filósofo Sócrates tenha sido coordenado à morte pela polis ateniense acusado de corromper a juventude pela sua atitude questionadora inaugurando uma inimizade problemática entre a filosofia e a política mas a Hannah Arendt prefere se lembrar menos da morte de Sócrates do que da vida de Sócrates porque se a morte de Sócrates pode atestar essa inimizade entre filosofia e política e a sua vida ao contrário o filósofo peripatético andando pela praça pública questionando como um cidadão qualquer só isso mas longe de ser apenas um problema socrático grego ou histórico a Hannah Arendt considera que esse seria um problema presente tanto assim que a dificuldade com a liberdade como razão de ser da política para ela se expressaria tanto no liberalismo quanto no socialismo tal como eles foram experimentados no século XX ou seja em cada uma dessas doutrinas nós encontraremos a mesma incapacidade de estar à altura da liberdade pública e do seu exercício e não é de espantar por isso que na experiência concreta do século XX as duas doutrinas tenham se mostrado aquém da própria política o socialismo porque colocaria toda a ênfase em satisfazer as necessidades sociais por isso o socialismo ou seja colocaria toda a ênfase na necessidade não na liberdade o liberalismo porque estaria preocupado também como o próprio nome diz o liberalismo com a liberdade mas com a liberdade privada individual e não tanto com a liberdade pública por isso muitas vezes a política aparece no liberalismo como um mal necessário infelizmente tem que ter a política para a gente poder ter a vida privada é claro que nem a preocupação socialista nem a liberal são desimportantes mas ambas ficam aquém da especificidade do fenômeno político e nesse ponto acho que a reflexão da Hannah Arendt abre ainda uma perspectiva muito interessante frente a raciocínios tão dicotômicos tão dualistas com os quais nós estamos tendo que lidar porque ela está dizendo pelo menos nessa dualidade que o problema está nos dois casos até porque acho que a Hannah Arendt faria questão de dizer isso a política não é nem da ordem da unidade totalitária nem da ordem da dualidade moralista ou seja a política não tem vida nem quando o totalitarismo força coercitivamente a unidade todos tem que ser um só mas a política tampouco tem vez quando as nossas discussões são apenas o bem e o mal dualisticamente compreendidos a política não é da ordem do mundo nem do dois é da ordem da multiplicidade da pluralidade dos muitos esses muitos diz a Hannah Arendt precisam aparecer e devem aparecer sem que entretanto a singularidade de cada um deles seja apagada isso para a Hannah Arendt era a esfera pública propriamente dita ou seja utilizando uma metáfora que a Hannah Arendt usa em algum momento que é uma metáfora simples e por isso mesmo acho esclarecedora ela diz a política é como uma mesa é por isso que eu acho que a gente gosta de sentar em torno de uma mesa porque a mesa é uma coisa que ao mesmo tempo junta e separa isso é a política ou seja nós ficamos em torno de uma mesa o que evita que nós nos isolemos uns dos outros porque se nós estivéssemos isolados não teria política mas a mesa também impede uma espécie de aspecto fusional de um bloco homogêneo em que nós seríamos todos uma só coisa ou seja a política como uma mesa nos mantém juntos e ao mesmo tempo singularizados nós estamos juntos sem apagar a diferença de cada um a política é como uma mesa nesse sentido e para Hannah Arendt nem a tradição socialista e nem a tradição liberal estão contra desse fenômeno político como eu disse no caso do socialismo só delineando um pouco melhor a dificuldade é que a ênfase geral de todas as ações é posta na satisfação da necessidade eu falei isso mas vamos dar um exemplo melhor dar um exemplo necessidade é por exemplo a fome e é por isso que evidentemente isso é importante mas política não é só isso a Hannah Arendt está dizendo porque governos podem inclusive eventualmente conseguir resolver as necessidades sociais sem abrir a liberdade política é possível resolver o problema da fome é possível manter um sistema de saúde decente é possível acabar com a criminalidade de coisas do gênero sem necessariamente dar a todos os cidadãos o direito de ter voz e participação no modo pelo qual os problemas serão tratados e por isso a Hannah Arendt diz que a tradição socialista não consegue dar conta da especificidade do fenômeno da política só para vocês terem ideia eu me deparei com isso três dias quatro dias atrás de algo que exemplifica um pouco isso com uma certa dose ao meu ver de cinismo que deveria ser criticada o jornalismo da TV cultura sugeriu a seguinte enquete eu já adianto que para mim o problema é a enquete não é a resposta que as pessoas deram para a enquete você seria a favor de um golpe militar para frear uma escalada da criminalidade comente com sim ou não além de todos os problemas evidentes da enquete no que nos interessa aqui falando da Hannah Arendt o problema é exatamente esse que se nós acharmos que a única razão de ser da política é resolver os problemas das necessidades sociais a fome as doenças a criminalidade é possível ter uma enquete como essa porque não é impossível que o governo autoritário possa levar adiante essas coisas o que a Hannah Arendt está sublinhando é que a política tem uma importância que não está restrita à solução dos problemas da ordem da necessidade dos problemas sociais isso também é verdade é claro mas a política não se restringe a isso a política tem uma importância em si por isso a sua razão de ser é a liberdade a política é a abertura do âmbito público para que todos nós possamos tomar parte nele e não que alguém o faça por nós e na medida em que segundo ela a tradição socialista coloca toda a ênfase na resolução desses problemas sociais das necessidades sociais é por isso mesmo que ela fica do ponto de vista de seus governos concretos tantas vezes refém de governos autoritários o que não tira em nada o mérito das resoluções sociais mas retira o mérito da conquista de um âmbito político eu viajei alguns anos atrás para Cuba e no museu da revolução de Cuba tem uma coisa que me chama muita atenção porque está lá tudo mantido assim e aí tem uma frase do Fidel Castro que diz uma coisa assim algo mais ou menos assim nós temos que tirar esse ditador do poder o Fulgência Batista é uma coisa assim porque uma pessoa não pode ficar no poder mais de 20 anos do outro lado contudo ao contrário do que a gente poderia imaginar por oposição ao socialismo o liberalismo também não é para a Ana Harit capaz de dar conta do fenômeno específico da política porque o liberalismo concebe a liberdade de modo geral como liberdade privada como se os seres humanos só se realizassem nesse âmbito esquecem que o mundo público portanto não é aquilo que existe apenas para garantir a liberdade o mundo público é ali onde nós exercitamos a nossa liberdade por isso a política não é um mal necessário é aí que nós podemos ao invés de sermos apenas governados de governar a nós próprios e o que seria liberdade se não isso a possibilidade de não sermos apenas governados mas governarmos a nós próprios o Spinoza filósofo moderno dizia também algo mais ou menos assim ele dizia o momento máximo da democracia é o momento que nós conseguimos governar a nós mesmos e ele provocava dizendo porque ser governado é coisa de sensibilidade de escravos homem livre não quer ser governado pretende governar a si próprio na medida em que o liberalismo a tradição liberal diz a Hannah Arendt de certa maneira terceiriza o problema político porque o que interessa é a minha liberdade no meu lar na minha casa nas minhas coisas na minha família ela abdica desse âmbito do âmbito de realização pública da liberdade e aqui a Hannah Arendt vai mais longe e cita uma expressão do seu querido autor Tocqueville autor da democracia na América que é a expressão felicidade pública e a Hannah Arendt usa essa expressão para fazer o seguinte comentário a gente acha que a dificuldade de entender essa expressão está contida no termo felicidade porque afinal de contas ninguém sabe muito bem o que é felicidade mas de verdade a dificuldade é o outro termo público porque a gente tem muita dificuldade de entender o que é público quando o nosso mundo privatizou tudo e o público privatizou aqui não é no sentido de privatização e de empresa não é isso não é privatizou uma certa experiência da realidade que tornou muito difícil que eu penso o tempo ter as minhas coisas ou as suas coisas a gente pergunta mas já está mentindo de quem que é isso isso é meu ou é seu e o problema do público é que ele não é meu nem seu ele não é de alguém em particular ele é ao mesmo tempo de todos e de ninguém e no entanto isso está no cerne da experiência da política e a Hannah Arendt vai mais isso é parte da possibilidade de constituição de algo como a nossa felicidade porque a felicidade para Hannah Arendt não estava apenas nos prazeres privados que nós podemos ter e que devem ser preservados e que tem todos os direitos e devem ser preservados inclusive das intrusões públicas como é que eu me relaciono com a minha família com os meus amigos isso é fundamental mas existe uma parte da nossa vida da qual talvez nós dependamos inclusive no que diz respeito a felicidade que se experimenta fora de casa e fora de casa não é no shopping é na rua é na abertura de uma participação igualitária junto aos outros na qual não interessa inclusive se esses outros são altos baixos magros gordos brancos negros mulher homem o que quer que seja porque o que interessa é como se age e o que se fala não é nenhuma qualidade prévia ao âmbito público historicamente no entanto foi muito difícil considerar essa questão diz a Hannah Arendt até porque aquela ordem da necessidade se impôs de maneira tão urgente e veemente que ficou difícil colocar o problema da liberdade a necessidade a fome por exemplo era tão radical que era difícil colocar o problema da liberdade quando a Hannah Arendt escreve por exemplo o livro sobre a revolução ela compara a revolução americana e a revolução francesa e ela diz do ponto de vista político a revolução americana Thomas Jefferson como personagem mais uma vez dessa cena política tudo é revolução problemas da cena política e ela diz porque a revolução americana contou com uma sociedade para a qual os problemas da necessidade estavam mais bem resolvidos do que na França então Hannah Arendt diz a revolução francesa parece que ela foi tomada pela necessidade de dar conta do problema da pobreza do problema da fome e isso tornou muito difícil colocar em primeiro plano o problema da liberdade enquanto diz ela nos Estados Unidos como o problema da pobreza estava mais bem solucionado houve mais espaço para colocar o problema da liberdade propriamente dita da política se nós a Anália evidentemente nunca falou disso mas se nós pudéssemos considerar dessa perspectiva a história do Brasil nós talvez também conseguíssemos encarar alguns problemas se nós imaginarmos por exemplo o momento da abolição da escravidão uma abolição inconclusa e problemática na qual um contingente populacional gigantesco majoritariamente negro foi deixado a sua própria sorte nós podemos perguntar como colocar o problema da liberdade política quando a necessidade a fome e a pobreza se impunha dessa maneira a Maria Rita Kel virar aqui não é? a Maria Rita Kel gosta de dizer que psicanalista ela gosta de lembrar que a produtora do Spike Lee o diretor de cinema norte-americano se chama Three Acres and a Mula que é uma coisa simples é três alqueires três alqueires três acres sei lá e uma mula que foi segundo ela aquilo que os Estados Unidos deu de indenização para cada escravo depois da abolição quando ele deixou de ser escravo para começar a vida com alguma coisa três acres três alqueires e uma mula aqui no Brasil também houve indenização me contou o professor Luiz Antônio Simas professor de história também houve indenização aos senhores que tinham perdido sua propriedade não aos escravos que não receberam nada os senhores na medida em que teriam sido espoliados dos seus bens porque assim era considerável porque inclusive na construção brasileira não se falava de escravos falava de bens foram então indenizados temos uma dimensão portanto do problema que temos pela frente nesse sentido e mais uma vez embora a Análise não estivesse falando do Brasil num outro texto dela que está no livro responsabilidade julgamento bastante interessante ela diz sobre isso e o fato de que nós não estávamos lá não nos tira responsabilidade sobre isso a Análise faz uma distinção que eu acho maravilhosa entre responsabilidade e culpa nós não somos culpados por isso evidentemente não estava lá não tem como ser culpado mas eu sou responsável porque a Análise diz frase dela devo ser considerado responsável por algo que não fiz e a razão para minha responsabilidade deve ser o fato de eu pertencer a um grupo um coletivo que nenhum ato voluntário pode fazer desaparecer isso não me faz culpado porque não é um problema moral é um problema político não é um problema do eu moral é um problema político do mundo em relação ao qual eu não tenho como me desvencilhar então eu posso ser responsável sem ter culpa e acho que talvez parte do nosso problema seja exatamente tomar responsabilidade como a Análise diz coletiva por isso a Márcia Cavalcante que eu citei aqui que traduziu Heidegger no Ser e Tempo me disse uma vez uma frase simples mas com o céu da minha cabeça que responsabilidade é abrir mão de privilégios e acho que é uma bela de uma frase até tendo em vista o que a Marilena Chaui falou lá na abertura do segundo Rio de Janeiro distinguindo privilégio e direito direitos são universais privilégio é o oposto disso privilégio nunca é universal ele me distingue dos outros por isso que responsabilidade tem a ver com abrir mão de privilégios e eu acho bom também na frase a ideia de que é algo ativo abrir mão de privilégios não é ter o meu privilégio caçado por alguma lei apenas claro que isso tem que ser feito mas tem alguma coisa que nos envolve também no abrir mão de privilégios ora na perspectiva da Anares portanto nenhuma tradição que confie exclusivamente no poder central do Estado e nenhuma tradição liberal que confie apenas no poder miraculoso do mercado são capazes de dar conta do problema político inclusive aqueles que dizem respeito a nossa responsabilidade coletiva pelo mundo eu entendo isso porque as vezes a gente parece eu assisto alguns debates que parecem estar numa comédia de erros nisso fica assim o Estado ou o mercado o Estado ou o mercado como se não pudesse dar tudo errado tanto no Estado quanto no mercado acho que não não sei se a gente vai muito longe só desse embate dualista acho que a gente tem que pensar de outra maneira também isso e é por isso a Anares diz que as duas doutrinas tanto a socialista quanto a liberal podem ser tolerantes com algum tipo de autoritarismo porque o que está em jogo primeiramente nelas não é o espírito republicano ou democrático é ou satisfazer as necessidades sociais como a fome ou garantir as liberdades privadas individualistas o espírito republicano democrático parece que ele é instrumentalizado nos dois casos ou seja parece que a política é apenas um meio para um outro fim ou ela é um meio para resolver a problema social ou ela é um meio para garantir a liberdade privada mas ela é um instrumento para uma outra coisa e a Anares insiste que se trata de reconhecer a importância do âmbito público e da política em si próprios o problema é que ao mesmo tempo esse âmbito político e esse próprio para poder manter a singularidade de cada um de nós para não sacrificá-la em nome em nome do comum precisa reconhecer que nós não temos nada em comum a não ser a própria comunidade eu estou dizendo isso para evitar precisa hoje em dia então manter isso sempre por perto qualquer tentação nacionalista xenófoba que possa vir de um nós definido a partir de uma pátria e que tem o problema evidente de que imediatamente se exclui todos os outros que não fazem parte disso por isso pela impossibilidade de confiar apenas no poder central do Estado ou no poder miraculoso do mercado a Anares diz a política não deve inclusive se reduzir a representação partidária como nós acostumamos a organizá-la a Anares gosta de recorrer à lembrança de que se a época moderna inventou a representação partidária ela também inventou outra possibilidade de experiência da política que foi menos experimentada por nós mas talvez muito importante que foi a dos conselhos formados nas revoluções por exemplo onde as deliberações eram feitas pelas próprias pessoas envolvidas uma espécie de obrigado vou até esquecendo disso da ordem da necessidade ou seja um experimento assemelhado a uma espécie de democracia direta ela aludiu a isso como o tesouro perdido das revoluções que nós não saberíamos nem bem que nome tem muito diferente do destino comum posterior das revoluções que tantas e tantas vezes se enrijecem autoritariamente mas os momentos revolucionários apesar de todo horror que eles trazem eles também constituem essa experiência dos conselhos ela fala dos town halls dos sovietes como se eles servissem não exatamente para nós simplesmente nos recuperarmos tais e quais mas para nos lembrar que a nossa imaginação política também deve permanecer viva porque talvez existam outras formas de ser da política que não seja apenas o princípio da representação que vai muito mal das pernas não só no Brasil é preciso que se diga porque a gente fala de uma política política a gente fica pensando só no Brasil como se no resto do mundo tudo tivesse indo de vento em polpa não está isso se explicaria para Hannah Arendt a importância disso justamente porque enquanto no sistema partidário o poder é de alguma maneira delegado aos que nos representam os conselhos mantêm o poder com o próprio povo nas nossas próprias mãos não é uma experiência fácil sem dúvida alguma mas ela atende a uma necessidade decisiva para Hannah Arendt que de alguma maneira reencontra Heidegger nesse instante a necessidade de que nós pensemos e achamos que os nossos pensamentos e as nossas ações sejam nossos pensamentos e nossas ações ou seja que nós não estejamos pensando como se pensa nem agindo como se age um tema muito caro a Hannah Arendt já que para ilustrar com o momento talvez mais famoso de toda a sua obra de toda a sua vida esse teria sido justamente o problema de Adolf Weissmann Adolf Weissmann era o responsável pela logística no regime nazista para enviar os judeus nos trens para os campos de concentração e quando ele é preso nisso na década de 60 a Hannah Arendt vai assistir seu julgamento e vai cumprir para a revista New Yorker e o que deixa a Hannah Arendt perplexa diante de Eichmann é que ele não era um monstro no sentido de que monstro é o não humano ele era humano ele era humano e tão humano que ele respondia as acusações que pairavam sobre a sua cabeça basicamente dizendo eu fiz isso porque era assim que se fazia ou nas palavras dele eu estava cumprindo ordens que é uma outra maneira de dizer isso foi o que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal ou seja não há nada de banal no mal perpetrado por Adolf Weissmann mas há uma banalidade no modo pelo qual esse mal que não é banal é perpetrado a banalidade é o pensar como se pensa agir como se age fazer como se faz é a trivialidade banal que no entanto pode ser decisiva para constituir algo terrível porque na necessidade de compreender os regimes totalitários a Hannah Arendt parece ter percebido não adianta entender apenas Hitler ou Stalin porque o problema dos regimes totalitários é o apoio das massas o problema é entender os milhares de Eichmann e não os poucos Goebbels e Hitler apenas a banalidade portanto está em se pensar ou se agir como se age ou como se pensa e por isso a Hannah Arendt achava tão importante essa recusa de se justificar qualquer coisa porque o chefe mandou porque a lei ordenou a Hannah Arendt estava muito consciente de algo que tem circulado como meme às vezes no Facebook que é lembre-se o apartheid foi legalizado o racismo foi legalizado ou seja que seguir as leis não é suficiente que a nossa responsabilidade política com o mundo não é apenas legal ela é existencial que nada me dispensa da responsabilidade de pensar e agir por mim mesmo nenhuma lei nenhum chefe nenhum governante nada disso por mais difícil que possa ser acho que foi por isso que a Hannah Arendt se custa muita simpatia pelo princípio da desobediência civil o princípio da desobediência civil como essa possibilidade de sem o uso da violência não cumprir as leis que se consideram injustas que eu posso considerar injustas nesse princípio da desobediência civil parece-se enraizar para ela a possibilidade de uma política sem violência eu repito porque para a Hannah Arendt a violência é antipolítica porque ela corta a palavra e a política conversa mas de não obedecer a leis que nós consideramos injustas a Hannah Arendt teve grande simpatia no início pelos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos os movimentos estudantis depois se decepcionou um pouco quando começou a ter violência ali justamente digamos assim improvisando a Hannah Arendt era mais Martin Luther King do que Malcolm X nesse sentido ela achava ela achava que a violência ela chegou a escrever isso a violência é o conceito limite de toda teoria política porque ela diz respeito justamente ao momento que a política acaba porque a política é conversa a política é discussão aquilo que o Thomas Jefferson estava imaginando aquilo que ele tinha em mente com isso eu estou encaminhando aqui a minha conclusão ao se referir o Thomas Jefferson aos encontros com os colegas em congresso nos Estados Unidos era essa conversa pública como condição de possibilidade da política ora acho que poucos aqui discordarão de que a possibilidade dessa conversa está entre as coisas mais difíceis para nós hoje se tem algo que nós concordamos em geral atualmente é que está muito difícil concordar em qualquer coisa é o que tem se chamado de polarização como se a conversa tivesse se esgarçado entre nós especialmente porque esse entre nós porque nós tentamos o tempo inteiro definir quem é esse nós por oposição a algum eles porque não tem a tentativa de definição desse nós sem eles várias vezes eu vou assistir palestras ou em certas situações que as pessoas dizem assim porque a gente eu sempre pergunto quem é esse agente quem está fora desse agente eu não sei para mim isso não está dado e esse é para usar um termo duro e que não deve ser trivializado mas a tentativa de definição essencial substancial indefectível segura de um nós por oposição a um eles carrega um traço fascista porque é excludente a priori em relação a algum outro que pode ser definido das mais diversas maneiras pode ser definido por nomes piores ou melhores mas é esse âmbito do qual se está falando nesse sentido o desafio político e filosófico talvez seja como eu cheguei a mencionar rapidamente achar uma comunidade na qual nós não temos nada em comum a não ser o próprio comum na qual nós não partilhamos nada a não ser a própria partilha porque quando nós partilhamos alguma coisa que susto quando nós partilhamos alguma coisa uma germanidade uma brazilidade imediatamente já um princípio excludente portanto o desafio seria pensar de que maneira pode haver uma comunidade na qual não haja nenhuma substância comum na qual o que há em comum é o próprio estar em comum o Carl Jaspers que foi professor como eu disse amigo orientador da Hanara chamava isso de chão comum que talvez esteja muito em falta para nós porque esse chão comum não é o que garante um consenso longe disso esse chão comum é o que permite que nós convivamos com o dissenso porque não se trata de estabelecer consenso mas de suportar o dissenso que é essa dificuldade forçar coercitivamente o consenso isso é o traço de força totalitária autoritária que está em jogo em inúmeros governos o problema é suportar o dissenso nesse ponto talvez aquilo que a Hanara na condição humana se referia como o perdão e a promessa sejam de grande relevância a Hanara tomava o perdão e a promessa que são temas classicamente religiosos e os situava na política porque ela dizia o grande problema da política é que as ações políticas elas são imprevisíveis e ao mesmo tempo irretratáveis ou seja aquilo que eu digo eu não tenho como desdizer o que eu posso fazer eu posso dizer desculpa eu posso pedir perdão mas eu não tenho como desdizer eu não tenho como apagar o que eu disse e ao mesmo tempo a ação política é imprevisível eu nunca sei exatamente o que vai acontecer a partir das minhas ações acho que isso é o estranhamento que a gente sempre tem às vezes quando a gente lê se os cientistas políticos prospectivos e não retrospectivos que não estão só tentando entender o que passou mas o que vai acontecer o que é fundamental mas a gente sempre lê com uma certa pulga atrás da orelha dizendo caramba construir cenários é sempre muito difícil justamente porque há uma imprevisibilidade vocês vivem isso aqui todo dia em Brasília não é? aí o cara vai aí o Eduardo Cunha faz o negócio do impeachment da Dilma imagino que ele não estava prevendo que de alguma maneira isso acabasse levando ele para a cadeia as coisas as coisas vão detonando processos na teia de relações que nós não controlamos por completo então a análise diz o perdão e a promessa ou em termos laicos o pedido de desculpa e o vamos combinar em relação que a gente fez e que a gente vai fazer se tornam absolutamente decisivos para regenerar a teia de relações humanas o que me parece a condição de possibilidade para a restituição da nossa vida pública comum atualmente em que apesar de toda vulgada retórica de que vivemos um mundo conectado linkado ao mesmo tempo poucas vezes ficamos tão isolados ou distantes pelo modo que essa conexão pode nos encerrar dentro do que se costumou chamar agora de pulhas e é verdade você acaba compartilhando com quem em geral já meio que concorda com você o que te torna em geral menos preparado para o dissenso que é a constituição da vida pública comum eu posso chamar para minha casa para minha festa como aniversário só quem eu gosto e quem eu quero na vida pública comum da cidade da polis não essa teia das relações é constituída de atos e de linguagem e por isso nós dependemos dela para essa conversa entre iguais que manifestam suas diferenças singulares no mundo público exercitando aquilo que o Kant velho Kant filósofo luminista chamou também de pensamento alargado que ele definia por algo que é tão simples quanto difícil colocar-se no lugar do outro conseguir pensar como por mais que eu discorde radicalmente do outro podem existir razões para que o outro esteja pensando assim ou seja parar de conversar com quem a gente discorda politicamente como se nós estivéssemos discordando moralmente porque quando a gente discorda moralmente de alguém fica muito difícil conversar porque eu acho que o outro está no mal moral entendida nesse sentido como bem e mal se eu acho que o outro é o mal eu fico com mais medo ainda do que o normal de falar essas coisas aqui mas eu vou falar se a gente conversa com o outro achando que o outro é necessariamente ou golpista ou corrupto fica difícil a conversa porque isso depois a gente vai abrir para as perguntas mas não é necessariamente uma oposição eu estou só dizendo que essas duas coisas elas implicam que você considera o seu interlocutor a quem ou além da política porque são coisas que rompem você está numa ordem que torna praticamente impossível essa conversa mas quando eu disse é tão simples quanto difícil se colocar no lugar do outro para tentar estabelecer essa possibilidade de conversa na diferença mas é também fundamental e por isso para concluir aí a gente já abre para a gente poder conversar eu queria citar uma passagem de um escritor que chamou a minha atenção para essa passagem foi Eduardo Jardim que foi meu orientador e é um grande amigo do escritor Amozós o famoso escritor escreveu assim durante muitos anos tenho acordado às quatro horas da manhã uma caminhada antes do amanhecer põe muitas coisas em sua proporção correta depois volto para casa ainda antes do nascer do sol preparo uma xícara de café sento a minha escrivaninha e começo a me fazer perguntas eu acho incrível o que ele diz não me pergunto a que ponto está chegando o mundo ou qual será o caminho certo a seguir eu me pergunto e se eu fosse ele e se eu fosse ela o que sentiria o que desejaria o que temeria o que esperaria do que eu teria vergonha esperando que ninguém jamais soubesse meu trabalho consiste em me pôr no lugar de outras pessoas embora eu estivesse falando do trabalho dele como escritor acho que de alguma maneira no mundo público esse é um trabalho um pouco de todos nós mas é isso obrigado gente eu sou daqui depois de ter tempo para conversar hoje em dia onde tem né para organização a gente só a gente vai abrir as perguntas mas gostaria que fizesse no microfone para todo mundo ter a oportunidade de ouvir e gravar oi para onde eu anotei aqui até para poder não esquecer de uma parte quando você fala quando você fala e aí ou você fala ou seja pela interpretação dos filósofos que você trouxe ou por opinião própria quando você fala em ser medíocre a homogeneidade filosófica pela vulnerabilidade que isso é para os seres comuns a política em si enxergando-se ela se a gênesis da democracia não seria uma força homogênea sobre todos não seria a própria política medíocre e banal já que ela tenta gerar consenso entre as pessoas diferentes e se fala da força do senso comum que é gerado nessa osmose como que é certo repelindo o pensar mais diferente desse meio que está mais distante porque eu entendo que a tradução mais cabível para a frase que você falou de o povo não sabe votar seria o povo não me ouve ou seja o povo não concorda com o meu voto e aí eu dou como exemplo eu sempre gosto de dar esse exemplo eu jogo xadrez e se a gente dividisse aqui dos lados com umas pedras pretas e brancas e gerasse o consenso para o jogo acontecer algumas pessoas aqui não sabem jogar então a gente teria um jogo super democrático porque haveria o consenso estar jogados mas seriam um jogo desastroso então eu tenho essa visão da política se quiser eu posso até te dar a pergunta porque ficou extensa para poder você ler foi menos extensa do que densa porque quando lê fica muito não sei se mas tem algumas coisas que eu acho que eu posso dizer uma é eu não sei se você chegou estava no momento que eu falei que eu acho que política não é consenso é a capacidade de conviver com o dissenso eu acho que é essa ideia de política agora ela não parece forçar isso então isso que você está dizendo é o consenso e aí eu acho essa é a minha dúvida será que a política ela não se veste como a permissão do dissenso mas na verdade ela tenta criar um consenso e aí ela tenta melhorar que ela não quer criar isso porque se a gente se for uma comparação por exemplo a economia ela é muito mais heterogênea e ela funciona muito bem justamente porque você não precisa homogeneizar e eu não concordo com essa sua coisa é o seu retorno que eu tenho mas vou tentar voltar ao que eu estava respondendo porque se eu não se apresentou mais coisa tem mais problema para responder que é porque eu acho que a ideia é de que há uma heterogeneidade fora da política entendendo inclusive que o mercado ou alguma coisa assim ou fora da política é uma ideia que para mim isso é muito estranho eu acho o mundo do mercado muito homogêneo em inúmeros aspectos para dar um exemplo absolutamente banal esse aqui mas não me parece que ele seja um bom exemplo isso eu acho mesmo mesmo que seja para criticar o âmbito da política como um âmbito de homogeneização consensual não acho que o âmbito do mercado de consumo tal como nós o encontramos hoje seja um bom polo de contraste porque acho que ele também é muito homogêneo acho que o Herbert Marcuse que também foi aluno do Heidegger tinha boa dose de razão quando falava que nós vivemos perto da ameaça do homem unidimensional e ele não fazia grande distinção sobre o estado do mercado ao falar isso mas sobre o mundo moderno como nós o encontramos em relação ao que eu consigo entender da estrutura da sua pergunta é algo que de certa maneira trocando muito em miúdos acho que é quase como se você estivesse dizendo eu acredito mais no Heidegger do que na Hannah Arendt a minha impressão da sua pergunta é quase essa porque está tudo certo mas acho que porque o que eu entendo quando você diz mas a política não seria justamente esse estabelecimento de consenso e portanto de um senso comum homogeneizador e mesmo medíocre e assim em diante isso é o que me parece ser a caracterização que o Heidegger faz não exatamente da política que ele não está falando disso mas do ser com os outros e que me parece ser a caracterização mais comum que nós encontramos ao longo da história da filosofia do que seja o âmbito público é essa o que me parece inovador o que não quer dizer que seja verdade ou mesmo que se tenha que concordar com isso mas na consideração da Hannah Arendt é justamente chamar a atenção para que o âmbito público pode ter algo que não é meramente negativo mas sim positivo ou seja que ele pode não ser apenas o estabelecimento de consenso mas o convívio com o dissenso no qual nós aparecemos como cada um de nós pode ser singularmente agora é claro que o problema teve uma hora que você estava formulando eu pensei nisso que você falou mas a política não será isso 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 o problema é o que a gente entende quando a gente pergunta a política não é assim ou é assado de alguma maneira eu acho que o que a Hannah Arendt está dizendo é é claro que a política pode ser engolfada pela mediocridade homogeneizadora do ser com os outros social só que aí acho que a Hannah Arendt diria ela deixa de ser propriamente política e aí eu acho que a Hannah Arendt acredita que existe a possibilidade de nós estarmos junto com os outros junto com os outros politicamente sem ser assim ou seja de certa maneira a gente pode colocar perguntas sobre o que é a política sem dúvida a própria Hannah Arendt tem que ver com esse nome o que é a política mas também acho que a gente não pode abrir mão no debate sobre esse assunto de que a política também depende do que nós fazemos na política acho que o que a Hannah Arendt está dizendo é a política dependendo de como nós a encaramos a experimentamos pode não ser apenas a mediocridade pode não ser e por último só em relação a metáfora do xadrez é que eu entendi não sei se eu entendi perfeitamente mas isso foi muitas vezes o argumento típico dos filósofos foi dizer justamente isso existe algum tipo de conhecimento que não é dominado por todos e por isso então em geral é assim eu que domino esse conhecimento sou mais indicado para governar esses todos que não dominam esse conhecimento esse conhecimento pode ser um conhecimento teórico da verdade em Platão conhecimento das regras do jogo é o que muitas vezes acontece inclusive numa espécie só terminar é inclusive o que acontece muitas vezes uma estratégia de intimidação da política por parte do discurso econômico por exemplo as decisões políticas tem que estar completamente submetidas ao discurso econômico e vocês não vão conseguir negar isso porque vocês não vão ter o saber técnico da economia que nós temos acho que a Hanara eu te diria isso é uma interdição da política porque a política é necessariamente que a gente respeita os muitos então acho que a Hanara eu te diria me desculpem mas se vocês querem fazer vocês vão ter que se virar para me explicar porque na política que estamos todos porque senão a gente acaba o tempo inteiro nessa estratégia de intimidação discursiva das decisões técnicas não é que não existam questões técnicas mas as questões técnicas tem que ser expostas publicamente se o que está em jogo é a política porque todos vão poder dizer isso o médico pode dizer isso o filósofo pode dizer isso o economista pode dizer isso só para concluir não é uma nova pergunta mas assim que ficou um pouco atrapalhada o exemplo do xandrez mas não é no sentido de quem sabe jogar tem poderes para gerenciar quem não sabe na verdade eu sou funcionário público eu sou defensor do estado não gigante mas como sendo verbalizado do convívio humano mas assim eu acho que algumas competências precisam ser elegadas quando o problema é daquela competência e aí eu acho que o grande ao meu ver o grande problema da democracia quando a gente diz que uma pessoa é um voto para todos os assuntos e aí a gente tem assuntos que são mais complexos e a gente faz coisas que não entendem nada daquele assunto tem o mesmo peso de voto e quem entende passou a vida estudando sobre aquilo então só para completar foi essa a tentativa do exemplo que eu tenho com o xadrez não para gerenciar tudo mas algumas pessoas entendem mais de algumas áreas sem dúvida mas é o problema isso é digamos assim a lógica da universidade não é a lógica da política porque o problema que a outra opção que é quem é que vai dizer isso o problema é prático quem vai determinar quem que sabe mais quem que sabe menos e onde vai ser a linha porque tem os economistas que vão dizer que os outros economistas não sabem nada como é que vai determinar essa linha então acho que é quase apelar citar essa frase que todo mundo cita que eu acho que era do Churchill que é a democracia é o pior regime a recessão de todos os outros tem essa história porque o problema é assim concordar com os problemas que tem para a experiência democrática é fácil o problema é ter alguma segurança de que as outras opções são melhores por exemplo essas claro que as pessoas estudaram muito para falar sobre um assunto por isso eu acho que não no sentido de um voto vale mais ou menos que o outro porque eu acho que não tem como determinar isso mas acho que tem coisas talvez mais simples que pudessem ser pensadas que assim se como no Brasil já que a gente está lidando com os problemas mais concretos vamos lá se como no Brasil acontece a maior parte das boas universidades são públicas não todas mas boa parte delas são públicas será que não valeria a pena não é valer mais o voto mas chamar mais os professores universitários para serem ouvidos se investir tanto universidade em formação será que nos problemas de saúde de educação de economia se as pessoas de educação não valeria mais a pena chamar mais os professores para serem ouvidos e discutirem os assuntos não é necessariamente só no voto e no estado que as coisas se resolvem a política aliás acho que isso é uma das questões a política tem que ser mais ampla do que isso e aí acho que talvez a gente pudesse se aproximar dos problemas que você está apontando sem necessariamente discutir que um voto dependendo da questão valer mais ou menos do que o outro que eu acho que seria muito difícil mas eu estou aqui num âmbito muito mais opinativo do que eu estava falando do que eu estudei há anos sobre aqui quando você citou a questão dos conselhos aliás quando você exemplificou na fala da Rana sobre a política não deve se reduzir à representatividade e o Zé Zé citou o exemplo dos conselhos do Silvete onde há deliberações feitas pelas próprias pessoas eu fiquei pensando porque eu tive a oportunidade de trabalhar em três ministérios diferentes na educação saúde de meio ambiente então assim eu vi como nascia muitas vezes esses espaços públicos genuínos de organização social e que ali eles começavam a se reunir discutir o problema em si e tentar buscar uma resposta não necessariamente um consenso e por outro lado quando esses espaços eram um ordenamento vindo por lei que para que se recebesse recursos do governo federal era obrigatório ter um conselho de educação no município e no estado esse espaço já não era mais esse espaço de diálogo e de busca de resposta sabe era não que não fosse de poder no poder estrito senso onde você está delimitando a política o poder está ali cada um buscando resposta para as suas questões mas era um espaço de disputa de poder esse institucionalizado sabe e o que eu assim fico pensando é como é que nós vamos recuperar depois de tanta institucionalização de tanta questão dentro desses espaços como nós vamos recuperar essa legitimidade social sabe não não gosto do que eu vejo hoje nos conselhos das políticas públicas sabe ainda bem que você não me fez uma pergunta porque eu achei que você ia perguntar como é que faz eu não tenho uma enorme ideia mas eu partilho do seu segmento acho que o que eu posso comentar é só talvez a partir de até de uma certa empatia com o que você está dizendo eu acho que e tentando um pouco recuperar na área para a conversa também eu acho que na área quando a gente lê a condição humana e outros textos da área também em geral a gente associa imediatamente a política ao que ela chama de ação que é ação e conversa mas a ação e a conversa ela diz são sempre na ordem dessa espontaneidade digamos assim pela qual isso se forja se constitui ali entre as pessoas mas ela era sensível a essa espécie de tensionamento pelo qual a política não é só a imprevisibilidade espontânea das ações e das palavras a política também é a constituição das leis positivas institucionais que são fixas e não imprevisíveis e ela dizia inclusive em alguns momentos que ela achava que se não tivesse também nenhuma lei para dar o mínimo de estofo e solidez a imprevisibilidade das ações e das palavras talvez ficasse completamente perdida e às vezes eu fico achando que eu acho que a parte do desafio político para a ANARET seria justamente encontrar um certo equilíbrio entre esse pendor de legalização e institucionalização e o pendor de espontaneidade e imprevisibilidade eu sempre sempre me dá uma certa tristeza quando eu eu vejo governos das mais variadas ordens municipais e estaduais federais diante de certas emergências de iniciativas públicas eles serem castratores ao invés de eventualmente perceberem que justamente ali pode estar surgindo uma força pública que pode até por mais que isso possa ser problemático ser mais interessante ele ir lá e tentar a partir dali fazer alguma instituição construir alguma coisa porque senão fica parecendo que qualquer coisa que surge em atos e palavras no mundo público fora da lei é contra a lei e nem tudo porque a lei nunca cobre é a vida a vida é muito mais abundante do que a lei então nem tudo que está fora da lei é contra a lei às vezes é um âmbito que a lei não cobriu não previu e ali pode estar alguma coisa importantíssima é por isso que o âmbito da liberdade é tão decisivo porque quanto menos liberdade tiver menos chance tem de conselhos assim se constituírem em espaços que isso que você falou é muito importante também muitas vezes em espaços que não são necessariamente a priori formalmente representativos mas nos quais isso acontece muitas vezes não sei se muitas mas algumas vezes Alguém mais? Bom então gostaria de agradecer aqui ao professor Pedro Duarte foi de fato assim muito interessante enfrentar a E.B.R. na área de uma perspectiva muito 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 construtiva do sentido da política e eu fiquei imaginando essa onda da conferência como que na área a figura do acaso é tão importante dentro da ordem do político e isso explica muitas coisas que eu acho que pra nós hoje são incompletas ainda de entendimento mas enfim gostaria de agradecer e só uma coisa do acaso é porque de certa maneira a gente acho que tem a ver com o que a gente fala que assim os filósofos de modo geral ficam desesperados com o acaso e acho que isso tem a ver com essa dificuldade de acolher o modo de ser da política do ponto de dar na área que é que você não controla então tem uma imprevisibilidade que os acasos e ao mesmo tempo acho que isso tem uma coisa sem querer ser poliana mas é que é exatamente porque tem imprevisibilidade acaso que por pior que a gente acha que as coisas possam estar não tão fechadas mas a gente não sabe o que pode surgir porque a gente está no interior de processos e a gente não sabe onde eles vão dar pode ser muito preocupante e problemático mas pode também surgir alguma coisa nova quem sabe tomara mas enfim gostaria de agradecer mais uma vez e convidar todos e todas para a sessão para a próxima sessão do CIVA Mutações amanhã e enfim boa noite a todos e todas Obrigado gente